Olá meninas e meninos, hoje é quinta-feira, é feriado e nós vamos lá fazer compra, né? Porque o mercado não fecha, né? Então nós vamos lá. Vamos com essa colher? Preparada pra cair de costa? Mostra essa colher aí. Colher de silicone, profissional. R$29,00. Vai ficar aqui. Aqui, o preço tava aqui, olha. Ah, mas eu achei que tá aqui. R$29,00 essa colherzinha de silicone aqui, ó. Eu queria uma colher pra não fazer barulho nas panelas, mas infelizmente essa aqui tá muito cara, vou ter que achar de madeira. Madeira não, de pau. Olha o preço dessa colher, R$29,00. Se levar uma colher dessa dá até pra derreter o silicone e colocar nos peitinhos, porque olha, cara, deve ser silicone de peitinho pra valer R$29,00 essa colher. Né? Ai, meu Deus do céu. Não, é melhor comprar um silicone pros peitos do que levar essa colher de R$28,00 ali, ó. Ah, tem menor dela, vamos ver. Menor deve ser mais barato. O Ururucu tá no mercado bravo fazendo pirraça. Ô, meu filho, por que que você tá embaçando aí? Mas hoje, meu filho, é dia de comprar comida no mercado, não é dia de comprar brinquedo, não. Aqui, essa que tem essa, essa é menorzinha, vamos olhar o que. Que brinquedo que você quer? Eu queria aquele. Aquele qual? Vamos lá na loja de brinquedo e eu gosto. Não vamos não, porque o papai não vai levar brinquedo nenhum hoje. Hoje é dia de comprar comida. Come salgadinho, come. Eu não quero brinquedo agora. Então, para de chorar agora, porque lá em casa tá cheio de brinquedo. Eu vou te levar embora agora. Para de chorar. No mercado a gente não vai comprar brinquedo. Para de chorar. Come salgadinho. Então, senta aí. E para de chorar. Não vai ter brinquedo não, porque hoje não é dia de comprar brinquedo. 21, 21, ela é menor. Diferença mínima. Tem, tem, tem. O que você já pegou até agora, Fofa? Olha lá no carrinho, pega aí, Fofa. Por enquanto, ela só pegou produto de limpeza, olha só. Agora, gente, ela tá no sessão de perfumaria. Ela já escolheu o rexona dela para espantar o CCzinho, a caatinguinha do sovaquinha. Gente, agora ela tá escolhendo um cremezinho para alisar e para amaciar o pichuá. Gente, hoje o mercado tá muito cheio. E a gente, todas as restrições que a gente vai, tá cheio. Não tem nem como falar bobeira, sabe? Fazer gracinha no mercado, porque hoje eu tô com vergonha. O mercado tá muito lotado. Você tem vergonha? Aham. Nossa. Você acredita? Ele perdeu, o que você ia achar? Você que não foi, né? Mas é sério, hoje o mercado não tá lotado. Hoje tá sem graça, o povo fica olhando. Hoje nem... Já escolheu o creme para amaciar o pichuá, Fofa? Aham. Vai ser esse aí? Vou testar esse aqui, ó. Pra carlinha. Você tá ganhando quanto pra fazer a merchan da Garnier? Quem sabe, né? Garnier Fructis. É esse? Tá vendo, gente? Hoje o mercado tá muito cheio. Hoje nem tá dando de filmar. Hoje vocês não vão ter muitos... Vocês não vão ter muitos detalhes da compra, não. É feriado, aí o povo vem tudo pro mercado. Coitado de quem trabalha nesse mercado. Porque esse coitado de trabalho é dobrado. O povo, ao invés de ficar em casa, vem gastar e vem bagunçar no mercado. O mercado fica de perna pro ar. E hoje o Daniel tá chato também, fazendo pirraça ali dentro do carrinho, porque querendo brinquedo. E em casa ele já tem muito brinquedo, que ele nem usa. Então, a gente não vai comprar brinquedo hoje. E aí, Fofi, por que você tá toda gatinha hoje pra vir no mercado? O que que aconteceu? É, amor. É, por que que você se produziu toda pra vir no mercado dessa vez? Hum? Oi? Só o que? Só fiz uma trança. Tá querendo dizer o que? Que você já é bonita naturalmente? Sim, eu gosto. Minha shopping, você tem que vai achar. Eu acho, Fofa. O que que você tá procurando ainda nessa sessão aqui, gente? A sessão do prejuízo, você pega um cremezinho a 10 reais, pega um shampoo a 20. É, eu tô precisando de óleo pro meu cabelo, óleo, mas não tem aqui. Então anda logo pra sair a sessão do prejuízo, que é a sessão onde fica mais caro as coisas. O Daniel tá resminuindo aí, né? Helena, eu quero falar uma coisa pra vocês. Como o Daniel, ele tem higienite, o médico dele falou que ele não pode usar coisas com cheiro, sabe? Então, ele... Eu faço 38 artisseiros! Tá rebelde o guri hoje. Ele queria perfume, mas ele não pode usar perfume. Teve alguma leitora que pediu pra mim mostrar as coisas que o Daniel usa. Só que ele não usa quase nada, porque o Daniel não pode usar perfume, ele parou de usar, gelzinho, essas coisas ele não usa, por causa disso. E daí, o único creme dental que eu consigo escovar o dente dele é com esse aqui. Eu acho. Eu já testei vários e ele gosta desse daqui porque não tem cheiro. Mãe, olha, ele tava ali em cima, mas o dente dele não é ali em cima. Verdade, né? O lugar dele é onde? Ali embaixo. Então, por isso que não tem como eu mostrar. Eu vou mostrar shampoo, essas coisas que ele usa, mas esse sabonete agora não usa mais assim, sabonete pra bebê, eu não uso mais. Mas ele... Ó, a toque dele, tá vendo? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês que esse aqui é o único que eu consigo escovar o dente dele. É, o povo, eles ficam igual bobo, eles não entendem porque que a gente tá filmando e falando. Eles acham que a gente é bobo, mas a gente acha que eles que são os bobos, né, gente? Daniel já escolheu o shampoozinho dele, ó. Você tem dinheiro, meu filho, pra pagar isso aí? Dá belinha, né, filho? Daniel, você tem dinheiro pra pagar isso aí? Não é que ele tá acabando. Não, é pra gritar. Por que aquele... Calabar. 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 É acabando. Ah, então tá bom. E você tem dinheiro pra pagar isso aí, meu filho? Tem dinheiro? Você trouxe dinheiro? Daniel, para de disfarçar, ele tá disfarçando. Você trouxe dinheiro pra pagar esse shampoo, Daniel? Então não vai levar se não trouxe dinheiro. Não, não vai levar se não trouxe dinheiro. Deixa a mamãe ter uma corna. Vamos, vamos levar. Vai, deixa. Vai. Não, só se ele tiver trago dinheiro. Você trouxe dinheiro, filho? Ah, mas eu trouxe no meu shampoo e o pedido pra mim não trouxe meu cofre. Ah, pai, é porque eu dei moeda pra ele colocar no cofre dele. Ele queria trazer o cofre pro mercado, mas aí ele deixou em casa. Então não vai poder levar o shampoo se não trouxe o cofre com dinheiro. Ah, pai, eu trouxe dinheiro. Com que dinheiro, meu filho? Pague. Oi. Quem vai pagar? Quem que vai pagar esse shampoo? Eu. Com que dinheiro, meu filho? Ela tem seu. Eu já tenho um monte. Você tem um monte de dinheiro? Onde que você arruma o dinheiro? Você tá trabalhando? Não, minha mãe é rica. Ah, sua mãe é rica? Não. Fala, não, é porque a mamãe ganhou moeda e a mamãe deu pra mim. Ô, meu filho, moedinha... A mamãe ganhou moeda e deu pra mim. Moedinha não paga esse shampoo, tem que ser dinheiro de papel. Ah? Tem que ser dinheiro de papel pra pagar esse shampoo. O meu cofre agora tem dinheiro de papel. O meu cofre agora tem dinheiro de papel. Então você tem mais dinheiro que seu pai. Pai mesmo? Oi. Olha o quê? Olha o quê? Não pode... Tá, não é pra abrir agora, não. Vamos ver. Não, Daniel, deixa. Deixa esse. Aí, ó, gente, aqui agora é a sessão das comidas, né? Eu sugeri pra ela pra viver de luz, mas ela não quer. Então aqui é hora de escolher a comida, né, fofa? Viver de luz não tem como, não? Não. Então agora é hora de escolher as comidas. Ela já tá pegando... Ela tá reclamando do feijão, disse que o preço tá muito caro. Tá 5,39. Cadê aquele feijão caro? Ó, valeu. Aí, ó. Ela tava reclamando do preço do feijão. 5,39. 1 quilo. Vai ver o Daniel. Ó o Daniel fazendo arte. Deixa esse arroz aí, guri. Deixa aí. Eu gosto de arroz. Vamos pegar este. Qual o preço desse? Esse aqui, ó, tá 9,25. Vamos levar dois pacotes. Vai levar dois pacotes? Dois. Agora você vai pegar o quê? Já pegou o que mais? Já pegou arroz, feijão. Quem falava assim, arroz, feijão? Sua amiga Ana Paula. Arroz. Promoção. Promoção. Já pegamos arroz, feijão. Pão de queijo. Prigo. Eu peguei o pibonca. Vindo de pipoca. Dois carrinhos, ó. Por isso que eu falo que vir no mercado é prejuízo. Porque ela sempre pega dois carrinhos, gente. Sempre. O Daniel tá fazendo a bagunça no mercado. Tá comemorando porque chegou na sessão de refrigerante. Meu filho, criança não pode mais tomar refrigerante não, tá? Deixa aí. Criança tem que tomar só suco e comer fruta. Mas eu tô comendo refrigerante. Mas você não tá comendo fruta, então o papai não vai mais comprar refrigerante. Vamos pegar açúcar. Ai, açúcar tá com dois preços. Será qual que a gente vai levar? Vamos pegar mais dois açúcar. Peguei três açúcar, tá bom? Ou vai pegar mais algum? Tá bom. Que? Que? Que gerante do bem dez, amor. Que gerante do bem dez? Que gerante do bem dez, então esse é o meu nome. Fica, é hora do prejuízo. Olha o carrinho lotado, ó. Dois carrinhos. Tem esse e tem o outro que ela tá levando. Esse carrinho e aquele outro ali, ó. Com pururuco, inclusive. E aí? Tô mostrando aqui o resultado, o prejuízo dos dois carrinhos. Agora a fofa que vai pagar. Tá bom. Tá bom. Tá bom.